CABUG FILMES E SÉRIOS CABUG FILMES 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 E agora ele vem Depois de morto, ele voltou pra pegar a cabeça Do nosso querido Jack Sparrow De novo O seu querido Jack Sparrow Eu gosto só do Johnny Depp Lindo também Mas se ele bebe, fica agressivo Mas aí que é da hora, sai no soco Falando ainda de cinema Teve a notícia que bombou Essa semana Do diretor da Liga da Justiça Do Zack Snyder Ele saiu porque ele tinha que começar a fazer as gravações Na Europa E a gente não tava Ele saiu porque ele ia começar a fazer as gravações Na Europa E ninguém tava sabendo que a filha dele se matou Em maio, março Faz uns 3 meses mais ou menos Então ele não tinha contado pra ninguém Ele tava fazendo a montagem do filme Como tiveram que fazer algumas regravações Na Inglaterra, na França Ele resolveu não sair Mas não se assustem meninada Agora entrou um cara muito ruimzinho Pra entrar no lugar dele Que é só o Joss Whindle Que foi o diretor do Vingadores 1 E do Vingadores 2, né? Isso, a Era de Ultron E ele vai terminar de montar o filme O filme já tá praticamente todo gravado Todo montado E vamos ver agora aí nesse... Ele também é o responsável pelo filme Futuro da Batgirl É, e ele foi o diretor da Buff A Caça Vampiros Nossa, verdade, hein? Era bom demais e entrou na regra dos 15 anos Depois virou o Ent Entrou na regra dos 15 anos com força Eu tentei assistir Eu sou contra essa regra dos 15 anos Eu não, eu sou contra a regra dos 15 anos Agora é o seguinte Vocês dois hoje, tá foda A regra dos 15 anos, assim Tudo que você assistiu há 15 anos atrás Que você achava da hora Hoje é uma bosta Não Com exceção de Star Wars De Volta para o Futuro E o poderoso chefão Não, sim, existem vários filmes que entram Que realmente, como toda regra, há suas exceções Mas a grande... Por exemplo, Buffy Cara, Buffy assistia há mais de 15 anos atrás Eu tentei assistir semana passada Mas é que você pensava na Buffy do jeito assanhado Eu não aguentei Isso só filme ou... Ou só pra séries, serviço? Desenhos também, filmes e séries Scooby-Doo, Flinx, o pessoal assistiu hoje É tudo... Bom, então vamos fazer E o Dragon Ball A gente faz a maioria das regras e leis Algumas coisas tem as exceções Eu acho que todos aí estão tendo as exceções A gente é bom de fazer isso no Brasil, né? Vamos ignorar mais isso Mas... Lei? Não existe lei no nosso país Ah, tem uma regra, uma lei? Vamos ignorar Vamos ignorar Essa lei não pega pra gente Não, ela serve uma boa parte dos filmes Pra mim que sou foda Mas é pra coisa ruim Por exemplo, se você assistiu hoje um filme ruim Ontem eu assisti o Tira da Pesada 2 Eu achei maravilhoso Qual? O Tira da Pesada 2 Passou ontem na Bandeirante Se eu não me engano eu assisti Eu rolei de rir Muito bom E o Gato e o Rato? A série falando de... Nossa, faz muitos anos que eu não assisto Gato e o Rato, início de... Começo do Bruce Willis Ele tinha cabelo Anos 82, 89 Antes do Die Hard Antes do... A atriz que fazia Gato e o Rato Alguém lembra o nome dela? Vixe Fez mais alguma coisa? Amiguinhos que estão no celular Internet aí Vamos ver Amiguinhos do Bruce Já convida então o pessoal pra participar Aí pessoal, se quiser participar Aí já manda pra gente o nome aí Da atriz que fez a Gato e o Rato aí É, e eu vou já falar quem tá aqui Alguns já Ó, André Silva Olá, José Santos Olá Igor H de Melo É isso aí galera Vamos comentar aí Falar de filmes Ajudar a gente aqui Perguntem sobre as séries Algumas dúvidas e dicas É... Séries Sibio e... Nossa, que nome difícil Shipperhead Sibio Shipperhead Was it never? Era a tiazinha da Gato e o Rato Vixe, que... Eu só lembro que ela fez o... Tem filme recente? Falando de filme Eu só lembro de filme antigo dela Eu lembro daquele Taxi Driver lá O táxi lá Que foi com o Robert De Niro Ela era bem velha Assim, ela era... A menina que ele era apaixonado Depois ele ficou muito louco É, eu só lembro de coisa velha Eu sou velho mesmo Essa semana a gente também teve a morte Do... De um dos 007 Um dos mais famosos Roger Moore eu acho que foi o... O terceiro Foi o terceiro Depois do Sean Conner Eu acho que ele foi o mais famoso Vamos... Cinco segundos de silêncio Em homenagem ao 007 Essa regra é legal também Cinco segundos de silêncio Cinco segundos de silêncio Da Paula Que é batendo palma Não, aí eu não conseguia É cinco segundos de silêncio Pra fazer um minuto é muito tempo Não, mas o cinco segundos de silêncio De silêncio dela é batendo palma Sete segundos em homenagem ao 007 Vai, vamos lá Não saiu do ar A gente tá aqui ainda A gente continua aí online Vocês ficaram parados Parecia que travou É, mas é que nós somos travados Exato Ele fez acho que oito ou sete filmes Não é? Do 007 Eu não sei se é que o do Rio de Janeiro Foi ele Todos os que passavam na sessão da tarde Era o Roger Moore E além disso tem Eu tava até falando com o Burns Essa semana Não recentemente Eu achava que até recentemente Porque eu vi uma foto dele Eu vi Pra quem tá na frente do computador Que brincadeira Não, mas podem estar no celular Mas podem estar no celular Podem estar no seu smartphone Faça uma busca no nome do ator Recentemente Roger Moore Ele tá muito acabado Mas ele tava com 89 anos Não, então 89 Mas eu lembro Tava comentando com o Burns Do filme Cruzeiro das Loucas Que ele fazia um papel Ele fazia uma parte Só um adendo Ele tava ainda Sir Roger Moore Ele ganhou o título de Sir pela rainha Então por favor Acho que todos 007 viraram Sir ou não? É que ele era inglês Porque o Sean Conner É, o Sean Conner Os ingleses sim É que o Sean Conner não é inglês Ele é acho que Sei lá o que ele é Ele parece que usa saia Mentira Escocês E ele é escocês E ele ganhou o título de Sir da Inglaterra Acho que todos 007 viram Porque eles são Ao serviço da rainha É Vamos lá E saiu um trailer ontem De um filme Que é baseado Na história de um livro Extraordinário Eu vi muita gente Compartilhando esse trailer No Facebook Eu vi esse trailer hoje Muita gente comentando Eu nunca Cinema Cinema Sim, sim Eu nunca vi o filme Eu não li o livro Mas o trailer é muito lindo Conta a história De um garoto Que nasceu Com uma deformação facial E pela primeira vez Ele vai frequentar Uma escola regular Na quinta série Isso Como qualquer outra criança No quinto ano Ele irá precisar Se esforçar Para conseguir se encaixar Em sua nova realidade É isso aí O trailer é muito emocionante É a volta da Julia Roberts No cinema Maravilhosa Ela fazia muito tempo Não fazia nada Owen Wilson O Owen Wilson Jacob Tremblay Que é o Se não me engano É o mesmo menino Que fez o quarto de Jack Pesquisa aí O quarto de Jack É bom É muito divertido É empolgante E o trailer é incrível Muita gente falando Ah, espera que o filme Não estrague o livro Não sei o que Não sei o que Mas pelo Foi ele mesmo Mas o trailer parece Está muito incrível Parece ser um filme Muito lindo Para quem não lê o livro Como eu Parece ser um filme De livro Também no Telecine Como era antes de você Também estreou Sábado Está disponível Essa semana Praticamente Está todo dia Entre oito Dez horas Está passando É o filme do mês O filme da semana Do Telecine O filme do mês Que ela Eu não lembro Se ela se matou Se ela morreu Alguma coisa assim E ela Conseguiu fugir Do céu E ela entrou no corpo De uma advogada Só que era assim Era uma modelo Palitinho Que entrou numa advogada Maior que eu Mas a gorda E a loira As duas eram loiras Não, não, não Estou falando da gorda Você falou que a maior Que você é a mulher Do gato e o rato Não A mãe Dessa mulher gorda Que é a mulher Do gato e o rato Ah, tá Entendeu Isso é série Isso é uma série Drop Dead Diva É legal É interessante Então é uma modelo Que ela reencarnou No corpo de uma advogada Que tinha vários casos Uma advogada Muito bem sucedida E ela consegue encontrar Que era a melhor amiga dela Ela conta pra melhor amiga dela Ela acredita E elas tentam viver isso daí Com a personalidade dela Tentando no corpo da outra Tentando viver a vida da outra Então é uma série interessante Eu assisti essa semana também Show de Truman É muito bom É muito incrível esse filme É muito bom Muito bom E tem mais de 15 anos Tem mais de 15 anos Exatamente Eu assisti recentemente E não gostei É Ele tá falando isso aí Só pra falar Que a norma dele é É o Jim Carrey Opa, é o Jim Carrey É o Jim Carrey E pra vocês terem uma ideia E era verdadeiro, né O Truman era de verdade, né Mas olha só Hoje, como que Nesse negócio de internet Celular Se a gente pegar É um filme de Quantos anos atrás De que ano que é o show de Truman Acho que o show de Truman É aquele do reality show Lá que todo mundo vai filmando É uma coisa muito atual ainda Não é? Sim Total O show de Truman é de 98 Nossa 98 Olha só 19 anos atrás A história do filme Boss Você não lembra? Ah não Você tá falando Fechou o nosso querido Boss Não, é sobre o cara O Truman Que ele vive uma vida de mentira Não Na verdade Ele vive uma vida de mentira Mas ele não sabe Na verdade assim Desde do nascimento dele Uma empresa de TV Pegou ele E levou pra uma cidade cinematográfica Onde todo mundo era ator Menos ele Menos ele É a mesma rotina É tudo encenado Ele vive numa cidade É a história do último grande herói Só que sem aventura Tem muita coisa É muito piada É um Big Brother Exato É um Big Brother Big Brother é vida real Só que numa cidade Bebê Neném Até ela adulta Aos 30 anos E é o reality mais assistido no mundo Porque as pessoas acompanharam a vida dele Desde o nascimento Até quando ele descobre Que ele vive Num programa de TV O pessoal faz até aposta Pra ver o que vai acontecer Dos acontecimentos Bolsa de valores Bolsa de apostas É muito bom É muito legal E o que acontece Que o filme Ele ia me perder agora O filme Você não pode falar Que você não sei contar o final dele Ah, mas não vai É um filme sem spoiler já Ele começa a perceber Na verdade Isso Que tem alguma coisa errada Por quê? Porque Ele começa a ver a rotina Todo dia a mesma coisa A mesma coisa E é surpreendente o final Sim, sim É um bom filme Não é legal Ai, perdão Não pode falar Não, você vai falar que compensa Assistir mesmo Pode continuar Não, o mais legal É que tipo assim Os produtores da Do reality Eles Quando eles veem que a audiência Tá caindo Eles arquitetam alguma coisa Pra acontecer na vida dele Pra que as pessoas Voltem a assistir Voltem a aumentar a audiência Então tudo que Tudo que acontece na vida do Truman É tudo arquitetado Pra que dê audiência E ele não sabe E o que acontece É muito da hora Eles colocam muita informação Dentro Então, por exemplo A mulher do Truman Atriz, no caso Tá brigando com ele Ele começa a desconfiar de tudo E no meio da briga Ela para Pega um achocolatado Por exemplo Mas Truman Eu vou preparar pra você Um achocolatado Chocolató Faz um comercial Que é o melhor achocolatado E ele fala Nossa Então é muito interessante É legal Falando em Headed Show Tem outros filmes Vocês lembram de outros filmes De Headed Show Nessa mesma linha Tem aquele do De polícia Dois policiais Aquele que é com Robert Denisse Robert Denisse Showtime Showtime Super legal É muito divertido Showtime é legal também O Robert Denisse É policial de verdade Ele é policial de verdade E eles querem fazer Um programa de TV E eles querem fazer Um programa de TV E o O Ed Murphy Ele é um ator E os dois tem que Trabalhar junto Na série E aí Por meio do filme Eles começam a trabalhar Junto como parceiro Porque vai Teres algum Acontecemente Alguém lembra Outro? Vixe Nossa Tinha um Que era um de Nerve De 79 Nerve Nerve é um Recente Tem muito a ver Até com o jogo Da baleia azul Que tá rolando Que bombou Há umas semanas Atrás Esse mesmo Princípio Você tem que Entrar no jogo Você não pode Sair do jogo Você pode escolher Nesse Nerve Você pode escolher Ser um observador Um observador E se você É um observador Você fica Observando E você pode Mandar Comandos Você pode mandar Tarefas Pra quem é Jogador fazer E Conforme o cara Vai cumprindo Vai O cara vai recebendo Dinheiro Uma boa dica Pra mim Eu não tinha assistido Ainda Tá no Netflix Muito legal Um outro filme Nessa pegada De 2002 O olho que tudo vê Onde 5 jovens Pra ganhar Um milhão de dólares Eles vivem Numa casa Abandonada Durante 6 meses E tem que filmar Tudo Dia e noite Então ele não teve Muito Nerve A gente sabe Que tá no Netflix Show de Truman Eu acho que tem Tá no Netflix Eu assisti no Netflix Eu não sei se saiu Tá no Netflix Não sei se já saiu Um gringo E saiu brasileiro Ele faz a parceria com Homem de Ferro Homem de Ferro Homem de Ferro Mas é o filme do Homem de Ferro Ou do Capitão América É o filme Vingadores Não Ah os Vingadores Ele aparece nos Vingadores O filme é do Homem-Aranha O filme vai sair A primeira aparição dele Foi do Capitão América Mas é o Guerra É o de Guerra Que é o Capitão É o Guerra Civil Capitão América Capitão América A Guerra Civil É os Vingadores Mas é que tem todos os Vingadores Nenhum deles Nenhum deles Erramos todos Nossa senhora Falar em trailer Thor Ragnarok Também muito divertido Mas o do Homem-Aranha Então o do Homem-Aranha Ficou legal O do Homem-Aranha tá legal É um molequinho zoeiro Os gritinhos Que o ator lá Que eu não lembro o nome dele Não vou lembrar também É Muita gente tá falando Que é o Homem-Aranha Que quem é fã Dos quadrinhos Queria ver Eu queria ver esse Homem-Aranha Com dificuldades na escola Né E vamos ver O trailer tá muito bom Espero que não tenha muito Do Tony Stark Do Homem de Ferro Mas eu acho que vai ter Eu acho que Todo pelo que deu pra perceber No trailer Toda arma As armas do Do Abutre lá E dos amigos dele É tudo roubado É tudo reciclado Do primeiro É espero que Não dos inimigos lá Do Stark Do primeiro Vingadores É do primeiro Vingadores Tudo que o Tony Stark Construiu e jogou fora Principalmente no terceiro filme Que quebrou aquele monte de armadura Que ele começa a destruir as armaduras Eles pegam o vilão também Que vai ser o Abutre Ele vai usar sucatas Michael Keaton Dos alienígenas Que vem no Vingadores 1 Que como é que chamava Aquela raça de O Shittak O Shittak O Shittak O Shittak Então vai E vai fazer Armas Vai fazer armas Pra ele E aí o Homem-Aranha Vai entrar no meio disso E vai tentar É a mesma pegada Que tá rolando Na série do S.H.I.E.L.D. Que antes de entrar Nos Inumanos Eles estavam reciclando Armas Do Shittak A Marvel consegue Amarrar tudo As séries Também no Demolidor Eles não param de falar Também da destruição Nova York De tudo Eles conseguem amarrar certinho Sempre tem uma referência Sempre tem referência No próprio Guerra Civil Dá pra ver O Homem de Ferro E o Homem-Aranha Ele construindo O Homem-Aranha A personalidade Do Homem-Aranha E o Abutre Parece um canivete suíço Rapaz Nossa Ele é muito louco Pelo amor de Deus Pra quem é nostálgico Igual eu Eu vi o Magyver Naquele Abutre Mudou agora Não é mais velho É nostálgico Eu sou cult Eu sou velho Eu sou nostálgico Eu sou vintage Eu sou Eu sou Eu não sei o que eu sou Eu sou vintage Eu ia falar um negócio da hora Mas eu sou épico Nossa Meu Deus Parabéns Olha Incrível Se você tá aí assistindo Comenta aí Qual filme Que você tá esperando sair esse ano Qual filme que você mais gostou Qual filme Qual filme de herói Que vocês estão esperando mais esse ano É vamos Ou se já foi Guardiões Ou se ainda vai ser A Mulher Maravilha Maravilhosa Ou se vai ser O Super Herói O Super Amigos Ativar Uma camiseta da Mulher Maravilha Quem quiser me dar Pode me dar A Liga da Justiça Participação Tem participação Tem alguém perguntando Pessoal tá aqui Não Só tá entrando aqui Pra assistir a live Quem tá assistindo Do Facebook Facebook.com.br Da onde vocês estão falando aí galera A gente quer saber O YouTube O Matheus tá falando Obrigado pelas dicas de séries Da live passada Muito fera Abraços O Itamar Moura Tá aqui assistindo Lieta Nunes Daniel Oliveira Alã Matheus Primo Alã O Alã não tá aqui hoje Príncipe Hoje ele não tá aqui Desce aqui Alã Vem amigo É Vamos partir pra série Se você não descer Vamos arrumar a namorada Pra você dessa vez Vamos sim hein Alã O solteirão barbudo Mais cobiçado De Guapiaçu De um filme incrível Que eu vi essa semana Antes da gente falar De série Não De série não O Grande Dragão Branco Chama Capitão Extraordinário Nossa é muito bom Alguém assistiu É de 2016 É que o cara Sai no ônibus Com a família É um homem Que ele cria Ele e a mulher dele Cria seus seis filhos Na floresta Longe de todo mundo Sim longe de todo mundo Eles educam os filhos deles Tipo assim E as crianças São muito inteligentes Assim E aí acontece Da mãe deles Morrer Bem no comecinho do filme Ela já morre E a partir daí Começa a desenvolver a história E é muito incrível O filme Netflix? Só um adendo amiga Não Não assisti Capitão Fantástico Não Extraordinário Extraordinário Capitão Fantástico Capitão Fantástico Sim É E se eu não me engano O ator concorreu ao Oscar No ano passado Está disponível no Netflix Ou Vini? Olha O meu não está carregando O Algo Barnes Está vendo aqui agora Eu assisti no YouTube Porque eu procurei na Netflix Não tinha E aí eu fui Eu estava muito afim De assistir esse filme Que eu ouvi falarem Muito bem dele Nossa é muito bom E aí ele faz você pensar Muito fora da caixinha Faz você pensar O jeito certo Que você está vivendo Que você está criando Seus filhos Não é o jeito certo É o que é drama Ação aventura É uma comédia dramática É uma comédia dramática Assim sabe Faz você pensar Muito fora da caixinha Se o jeito que você está fazendo É realmente o certo Sabe Faz você pensar Que se você É você julgar A forma que o outro faz Tipo assim Se o cara faz diferente de você Não é que está errado Sabe Faz você pensar muito É um filme muito incrível Quem puder assistir Esse filme é bom Até não dá muito spoiler dele Porque ele é muito bom Ele é novo Ele é dono para lá Capitão Fantástico De 2016 Eu achei no YouTube HD Lindão para assistir Lá no YouTube Ele está no Telecine Play também Está no Telecine Play Legal Marca o Burns Manda para mim Já anotei aqui Isso que é o secretário Do boss A Daiane Ruan Está perguntando Qual o nome do filme É o Capitão Fantástico Esse agora que falou Isso Capitão Fantástico Da série que a gente estava falando Qual delas Agato e o Rato Agato e o Rato É o meu filme Então é esse Capitão Fantástico É Nessa Alá Chegou o nosso menino Alain chegou com medo De a gente arrumar a namorada Ele saiu Ele está querendo entrar Num relacionamento sério A procura de um rapaz Bonito Educado E limpinho Igual o Realtor Gente manda parabéns Para o Alain O realtor dele Meu patrão me liberou Teu patrão é bonzinho A Paola falou Que achou o filme No Youtube Esse Capitão Fantástico Aí eu estava lá Rolando também No Youtube E achei um filme Brasileiro Produzido pelo Rafinha Bastos O filme chama A Internet Está disponível no Youtube? Está disponível A Internet Mas foi os donos Os caras que produziram O filme liberaram É tudo Youtuber E aí eu fui assistir E aí Sr. Betinho A pior coisa Que eu fiz na minha vida Ontem Eu vou assistir ele Para ver se é pior que o Alain Pareceu que eu estava me batendo Assim assistindo o filme Eu vou te falar Quem é o melhor personagem Ele aparece No último minuto do filme É o Mr. Catra Nós temos um aqui na empresa Crítica pesada Não, sério Filme ruim Não compensa Não, não Agora Eu não tinha entendido Por que ele ficou Uma semana só Porque cheio de Youtube Só cara famosa Ou seja Divulga Totalmente recente É Divulgação ia ter de monte Porque o tanto de Youtuber Que ia ter no filme Mas aí ficou uma semana Eu achei meio estranho Aí depois eu descobri o motivo Que ficou uma semana Mas gatinho Estava tendo o maior rebuliço Quando lançou esse filme no cinema Eu até queria ter assistido Mas nem o Cauê Moura Salva Já é totalmente oposto Todo mundo está falando muito bem Do Lé Fada Kefra, eu te amo Mas por que? Kefra é nóis É porque Filme de criança O E Fada é pra criança É porque o E Fada Ele não é uma temática de Youtuber É totalmente diferente É um filme realmente Com história Eu queria ter ido assistir A E Fada A E Fada é praticamente Um filme da Xuxa Com uma Youtuber No lugar da Xuxa Então, mas o E Fada Tá no Telecine Tá passando no Telecine Tá disponível no Telecine Play Me falaram Tipo, me falaram não Eu li na internet Que o enredo do filme É meio fraquinho Pra Kefra Dizem que ela é muito boa Mas que o enredo Foi meio fraquinho E faturou uma grana No cinema Sim Mas do Youtuber Foi só o dela E do Cris de Figueiredo Que foi bem no cinema No cinema Eu falei de um filme Que eu fui assistir A semana passada Lá, humor.com É um filme Falando de Youtuber Não, não era De Youtuber em si Não é por Youtuber Mas é falando Mas Acho que não E é um filme nacional Que você recomendou Um filme nacional E eu recomendei E aí por isso Que eu fiquei naquela Na hora que apareceu Lá no Youtube Do nada Apareceu a internet O filme completo É, semana passada A gente falou do rastro Você lembra Que a gente teve Uma discussão E o rastro já saiu Da série E as críticas Das pessoas Que já tinham assistido Estavam realmente falando Que o enredo era ruim Não, mas Os personagens Os atores Não foram bem aproveitados Então Será que realmente O filme segue A crítica Ou saiu realmente Porque não teve audiência Eu acho que Os filmes nacionais São a crítica Muito pesada Porque tem filme De Hollywood Que vem pro Brasil O Rei Arthur Que é horrível E as pessoas Sabe Ele tá horrível Na crítica As pessoas já vão Com o pé atrás Eu acho que A crítica do Rei Arthur Tá horrível E aqui no Brasil Eu acho que Eu não me arrependi De notar no cinema Semana passada E Bebido Shop Eu ainda não sei Você só leu as críticas Eu tô tentando lembrar Eu não consigo Quem me falou Que assistiu ontem O filme O rastro E falou que Ah, o Maurício Ah, ele é o Maurício O Maurício Ele falou que é muito bom Que pode esperar Bastante do filme O rastro É que você falou As críticas Eu acho assim A crítica É muito pessoal Né E a gente vê Que crítica Principalmente de filme Nacional É muito pesada É que filme Nacional aqui no Brasil Só faz sucesso Não, mas aqui no Brasil Só faz sucesso Filme nacional É só comédia Mas eu acho Que o problema Do rastro É que ele estreou Numa época Que não pode Essa época agora Só sai blockbusters É a época Que lá no Brasil Chegou o verão Então vocês podem ver Você vai no cinema É só blockbusters Só porrada agora Só filmaço Essa semana Piratas Semana que vem Mulher Maravilha Maravilhosa Tá passando Guardiões Blockbuster Vingador É Perdão Rearthur Rearthur Nessa época Agora os próximos Três meses É assim mesmo Mas uma coisa Cinco, seis e sete É pesado De blockbusters Uma coisa que eu acho Assim Que o Semana Eu acho que aprender Que eu acho assim Meio que ridículo É aquelas aberturas Com cinco minutos De patrocinadores É, mas eu acho Que é o único jeito Que eles conseguem Trazer dinheiro Mas eu acho Que pode ser feito Acho que o investimento É muito legal Beleza, mas durante o filme Ah, vamos lá Que a Ipiranga Tá patrocinando Faz igual o Silvio Santos Aparece no meio Faz igual o Silvio Santos Um flash Não é Jiquiti Gênio, gênio Baú da felicidade Exato, ó Pega filme dos anos 80 Que a Coca-Cola Inclusive É Praticamente todo filme Todo filme dos anos 80 Era só Coca-Cola O que é Coca-Cola? Então era diferente A forma de apresentar O produto No Friends Na série Friends Sabe que marca Aparecia lá Na cozinha Na hora que ele estava 51 aqui do Brasil Ah, 51 51 Aí eu já gostei Eu acho que tem outras formas De apresentar No Big Bang Fury também Também, né Foi um dos patrocínios Mais caros da série Foi quando apareceu a 51 Que a pena estava segurando a garrafa E é bem mais de boa A aparição deles É bem mais suave Dentro do filme Encaixa, né Exato Você pega um filme Você fica aquela Então vai aparecendo É claro que o cinema nacional Tá dependendo muito ainda De que é incentivo fiscal Quase total, né Quase total A maior parte das produções É assim Uma das Umas dos jeitos De sair cinema Era a Lei Rouanet Mas agora com essa Com essa coisada Do nosso governo Mas eu acho que tem Outras formas De mostrar, por exemplo Eu não sei se O pessoal da internet Concorda comigo Mas eu acho que tem Vamos ver Pessoal da internet Eu acho que tem outras formas De colocar, por exemplo A marca Não na introdução Aquele monte de marca Que fica assim Fazer uma introdução É uma introdução gigante Pergunta pra quem tá assistindo É do 007 Pergunta pra quem tá assistindo Interajam aqui no Face No Youtube O que vocês acham Dessas introduções gigantes De filme nacional Colocando um monte De patrocinadores Isso não deveria Às vezes No meio do filme Uma coisa assim Mas realmente Eu tô assistindo Nossa, eu vejo O cara abastecer no Ipiranga Me dá vontade de sair E abastecer no Ipiranga Ah, eu tô tomando Não Eu tô tomando Eu tô tomando Não, você vai querer Abastecer no Ipiranga Porque o gordinho responde E me dá vontade De tomar conta da vó Acho que tem outras formas Ah, o Rio de Janeiro Ah, o Rio de Janeiro tá patrocinando A gente vê muito Patrocínio do Rio de Janeiro Governo do Rio Mostra o Rio de Janeiro A beleza do Rio de Janeiro Alguma cena Oh, que legal Dá vontade do Rio de Janeiro Não se desejar Assistam Cidade de Deus E vejam a beleza do Rio de Janeiro Não, tem lugar muito bonito Teve uma temporada Do 24 horas Que a HP patrocinou Essa temporada inteirinha Então todo lugar Que você olhava Ele tirava Pegava um tablet da HP Pegava um celular da HP Computador era da HP Tinha Ela tava no escritório Era um escritóriozinho Que só tinha um funcionário Tinha um rack de servidor Gigantesco da HP do lado Aí depois foi a Dell Fizeram a mesma coisa Então é um patrocínio Meio sutil É igual o Guerra Mundialzinha Né, Burnes Que o cara No final Que ele sai andando Com o zumbi Ele vai lá Pega um refrigerante É Coca-Cola, não é? É, acho que é Coca-Cola Sim, é Coca-Cola Acho que é Coca-Cola Sensacional Aqui tá comentando Não gosta não A Morgana Xavier É horrível As introduções Diego Garcia Realmente é péssimo Aí tem minutos de propaganda Exato Acho que tem outras formas Por exemplo O Betim que é publicitário também Tem outras formas de melhorar a marca no filme Do que fazer aquilo Tanto que a maioria dos filmes de Hollywood Às vezes a gente nem percebe Sim Tipo assim O cara vai amarrar o tênis É um tênis da Nike Exato Chega o carrão do cara fodão É um áudio É E aí mostra bem de frente o carro assim Não, porque vê a coisa maior A trilogia do Carga Explosiva Mais ou menos agora É o áudio total Carga Explosiva É a propaganda da áudio total Assiste De Volto para o Futuro O filme ele é cheio de propaganda Mas tudo sutil De Volto para o Futuro As novelas da Globo Gente, ó Sutil é nada É Nike pra caramba É tudo na cara dura Não é? Tem muito Carro é tudo Kia Por exemplo Sabão e pó Tem muita coisa Muita marca dentro de novelas Coisa que a gente não via antigamente Então eu acho assim É uma coisa que eu acho assim Pro cinema nacional Tipo Pra não aparecer às vezes tão Invasivo Invasivo Boa Nossa, de palavra bonita É a palavra do dia De Sr. Roberto O Diego Garcia falou que Estou ansioso esperando Guerra Mundial Z2 Mas tem? Tem Mas tá pra sair Tá gravando, né? Não sei se já terminou a gravação Mas ele gostou Mas tá mesmo? Eu gostei Sensacional Mas eu gosto muito De zumbi, cara Diego Garcia Xinga o Alf aí, por favor Pode xingar É permitido Ah, pode Pode xingar Eu aguento Do Tom Cruise Nossa, tem pouco filme Tom Cruise Guerra dos Mundos Não Tom Cruise Guerra dos Mundos Nossa, é horrível Pelo amor de Deus É Guerra dos Mundos Guerra dos Mundos É muito ruim Nossa, é muito ruim Os alienígenas já estão Dentro da terra Eles saem Nossa, que o final dele é ruim Nossa, mas aquele filme inteiro É ruim A única coisa que presta lá é o Tom Cruise É a menininha, na verdade É uma historinha legal Às vezes de Sei lá Eu acho que o final Que desde O Spielberg Depois que ele produziu aquele filme lá Acho que ele ficou internado Um ponte de tempo de depressão Porque é um filme ruim Nossa, é muito ruim É, só um adendo Guerra Mundial Z Previsão de lançamento é 9 de junho Daqui a duas semanas Daqui a duas semanas Vai ser com o Brad Pitt também? E eu não vi nem trailer na bagaça? Eu vi um trailer Mas eu vi um trailer Não, tem trailer A produção do filme também é do Brad Pitt Aí, ó O primeiro também já é É Ele é o gostoso e o produtor do filme Oi, Brad Pitt A Paola aqui Gente, vamos para as séries Que o nosso tempo também tem Cara Não, mas ó Desse filme aí Do Guerra Mundial Z2 O ator Que é o Charlie Que faz o Rei Arthur Não é esse aí Que o Brad Pitt Colocou ali no lugar? Eu vi na entrevista Do Daniel Gentili Que ele precisava ser um pouquinho Mais novo E acho que Mas não sei se é do Guerra Mundial Z Não é Ele fala de um filme Que termina com o Z Agora não sei o que que é Que ele ia entrar no lugar do Brad Pitt Não, mas eu acho que não é do O Brad Pitt se achou velho O filme, né É, não Mas acho que não é do Guerra Mundial Z2 Eu acho que é outro filme Eu vi Ó A Daiane Tá perguntando Alguém sabe do Transformers? Quando vai sair? Eu vi o trailer também Eu vi também Eu achei Eu gostei muito do trailer Eu gostei Eu gostei Deu vontade De até voltar a assistir Transformers É um filme que faz comercial de carro como ninguém Transformers Ah, verdade Eu também vi esse trailer O Ítalo falou aqui O filme da Múmia com o Tom Cruise Eu também vi o trailer Cruze Mas deu vontade de assistir? Deu Deu sim Nossa, a hora que aparece aqueles dois olhos da Múmia Liberou aquela mina lá Não, deu vontade Eu não sei Você não gostou? Eu achei legal Mas eu não sei se fazer o remake do filme Que era muito engraçado fazer um filme Mas é que a Múmia já teve várias versões Não, mas essa ficou Essa ficou Essa vai ser mais pesada Não vai ser tão comedião Então, porque o ator original da Múmia O que ele fez Já não tava combinando Só o primeiro eu achei legal Porque trocou também a atriz Que era parceira dele Trocou no meio Não, mas sabe o que ficou legal da Múmia? Que foi da Múmia que saiu The Rock Você viu o trailer Ele agora vai O Scorpion Rei Não, ele foi o Scorpion Rei na Múmia 3 Depois saiu o Scorpion Rei Vai meio que mudar a história A história vai ser mais sombrio Porque ele sofreu acidente de avião e tal Vai ser sombrio o negócio Vai ser Nossa, vai ser muito louco Ele vai partir pro outro lado A Múmia agora Ela é dia 8 de junho Se eu não me engano É a estreia dela Também? É na outra semana Agora é o verão Agora é assim Então hoje tem Velho do Caribe Semana que vem Mulher Maravilha Na outra tem a Múmia E a Múmia e o Guerra Mundial O Transformers vai estrear no dia 22 de junho 22 Na outra semana Daqui a 3 semanas O Carros Carros 3 Carros 2 2, 3 É terminado Não sei se saiu a data É o 3 É o 3 Não sei se saiu a data ainda de estreia dele Carros 3, 15 de junho Acho que já terminou Já terminou Ah, legal Tem que ver a relação dos principais lançamentos aí, Vini Do mês Só que a gente De junho agora Que tem muita coisa legal Agora em junho Junho e julho É, maio, junho, julho, agosto Tem muita coisa É, esse ano Esse ano ia ter aquele do Maisie Runner Parece que tá atrasado as gravações Parece que não vai vir Blade Runner Ficou o primeiro trimestre do ano que vem Acho que do ano que vem O Diego, você falou de Gilmande Vai sair Gilmande? Vai, é com o The Rock Acho que já terminou já De gravação? Remake? Remake Remake Já terminou É o original O primeiro foi a ver É com o The Rock É com aquele Um comediante baixinho Moreninho Como é o nome dele? É o Não, é o Zacarias Zé Não, calma aí É o Zacarias Americano, não é? É que o John 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 Wade É o Renat Eric Young Demais, né? Nossa, o The Rock faz três filmes Rob Williams Rob Williams Tem muito filme Samuel, é o Jackson Acho que é o cara que faz mais filme no mundo Todo filme tá legal Todo filme tem O Jack Shack Faz mais filme no mundo Ó, o Vini O Vini tem aí? Pra Junho Pra Junho tem Amor.com Ande Comigo As Aventuras de Oz Inseparáveis A Mulher Maravilha Dia 1º de Junho Previsão Zé A Cidade Perdida É pra próxima semana 8 de Junho A Múmia Zé A Cidade Perdida É esse aí Que vai ser o ator do Som of the Night Esse filme que vai ser Não, não É um filme novo Mas vocês já repararam Que o Alan só fala do ator do Ações of the Night Porque ele é feio Eu tô achando Que tem um É o crush do Alan Tem um crush É o crush É meu irmãozinho Ele entrou no lugar Do outro bonitão Pra mais bonitão O bonito mais horror Ó Vamos falar das séries Um pouquinho de série É A notícia da semana É o cancelamento De uma das séries Mais vistas Do Netflix Get down The get down Tem que fazer a vinheta Das séries, né Vinheta? Muito bom Não, não tem que fazer isso aí não Um, dois, três Séries Agora pra você Sensacional Horrível Contrate aqui Manda aqui nos comentários É, e o diretor Da série Falou que Tipo assim Foi cancelada E o motivo que ele deu Aonde eu Tenho informação É que Ele faz Ele faz Ele faz filme Ele prefere fazer filme E aí não vai ter continuação Que pena Porque a série é boa É uma série divertida De você assistir Que o tempo passa rápido Você começa a assistir ela O tempo passa A hora que você vê Você já assistiu tudo Dá bem ela Porque se assistisse ela O tempo parasse É de rapper E de música É Brooklyn É Brooklyn Muito legal É hip hop Hip hop Ela é recente Recente Eu tenho duas temporadas Recente fez bastante barulho Aí no pessoal Que assiste Ela foi uma das mais assistidas A história dela conta Aparece o filho do Will Smith Na série Tem Muito bom Ele é um Ele é um grafiteiro Homossexual A história conta O início De 1970 O início do hip hop Da cultura Do grafite Do DJ Do Sua cara Burns Muito obrigado O grafite do DJ Do B-Boy O que eu achei O que eu acho Que ficou meio assim Ela ter parado Porque todo começo De episódio Mostrava o cara no palco Com a galera Então eu queria saber Quem era esse cara Pra mim eu não entendi Quem que é Acabou sem eu entender Ou eu não consegui entender Mesmo Ou não teve esse final E o legal da série É que ela Ela pegava fatos Que aconteceu ali Em 1970 71 2 E colocava Dentro do Tem todos Dentro da história Tem todos os grupos Daquela época Todos os grupos Que existiam naquela época Tem na série Então pra quem não assistiu ainda A série se chama The Gerdau Muito boa Fala devagar agora The Gerdau De novo Mentira Até no Netflix Ela é uma temporada só Foi feita em duas partes Mas pode assistir Gente Ela é duas temporadas Não São duas partes Já tem tudo Infelizmente Vamos torcer Quem sabe Volte mais Por enquanto Tá cancelado Mas é muito boa mesmo E o Castelvânia Que anunciou ontem O Castelvânia Eu cheguei a chorar Parece o nome de jogo É nome de jogo De videogame Eu quando era pequenininho Chamava de Castelvânia O negócio faz 30 anos É verdade Eu joguei isso Castelvânia 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 É o nome da tua vizinha Lá em Guapiaçu É, conta aí O Vinícius tava perguntando Aqui da terceira temporada De Flash A terceira temporada O último episódio Foi ao ar Ontem Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Ainda não Saiu no Netflix E agora no final do ano Mas tem na Fox Quem tem aí Sky Ainda não saiu E já vão começar a gravar A quarta temporada Agora também Até o fim É, foi todas renovadas Todas as Se saiu ontem A última O último episódio foi ontem Seis meses que demora agora Na Netflix Quanto caiu o tempo? Eles lançam um pouco antes De chegar a nova temporada Então ainda vai uns Cinco, seis meses Ainda mais agora Que as próprias produtoras Tem os canais Play É, eu não sei se Vai continuar saindo Com certeza eles vão fazer Todas as Véries do universo Da DC Foram Renovadas The Alkin Dead Muita gente tá perguntando The Alkin Dead Tem alguma previsão Pra próxima temporada? Vão encerrar finalmente? Falaram que vai ter a última Vai ser a última temperada Temperada? É que eu resolvi né Temperinho Todo mundo Falou muito mal Muito fraco The Alkin Dead Não vi nada Vai ter a próxima temporada Com certeza Com certeza Será que The Alkin Dead Vai ser igual Aquela outra série Da Ilha? Ah é Lost Lost Ah cara Já falaram isso É um sonho Não vai Não vai Se for isso não Não vai Não vai chegar no final E acordar no paraíso Não vai acordar Pelo amor de Deus Nossa Ontem saiu também O trailer não tá em coma Eu acho que tem que terminar Tem que terminar Morrer todo mundo mesmo Pronto Mas todo mundo mesmo Já era Só os zumbis Até hoje Não se sabe O que aconteceu Não tem uma série derivada Que chama Fear The Alkin Dead Se não me engano Vai começar É o começo É Conta um pouco É outro personagem Conta um pouco antes De como começou A se espalhar O vírus Mas não explica Eu só assisti o The Alkin Dead E não assisti essa outra série Que se chama Fear The Alkin Dead Fear The Alkin Dead Fear de medo Isso Vamos lá Eu que só assisti o The Alkin Dead Não assisti essa E até agora tô perdido Que não sei O que que tá acontecendo realmente Por vocês que estão assistindo a outra série Qual é o início Não Ou também não tem Não Mostra Até então Ninguém Ninguém sabe Todo mundo tá perdido Ninguém sabe qual que é É porque no The Alkin Dead A série começa Com o Rick acordando Que é oficial No hospital E já tá na merda Isso Desculpa aí Mas tá na merda Não, não É assim que começa Tipo fofinho Tipo a gente No Brasil Começa normal Ele leva um tiro Ah sim, verdade Ele leva um tiro Ele vai pro hospital E fica em coma É, mas o vírus Já a hora que ele acorda Já tá Não, a coisa já tá feia Isso que quer dizer A coisa já tá feia E nessa daí Mostra Essa parte que ele tá O começo dessa parte Que ele tá em coma O que foi acontecendo Como foi espalhando Como foi feita as condições Mas também não conta Na Fear Na Fear Na Fear Na Fear Na Fear Na Fear É isso mesmo que ele falou Não conta o que aconteceu Não fala Não fala Ah, o vírus é esse Mas mostra eles controlando Tentando controlar Ainda Tentando controlar Eles fecham o bairro E mostra eles eliminando Tentando eliminar De uma vez Tipo, tem uma população saudável Uma grande população Isso Todo o país tá tentando controlar É muito bom Muito bom também A série é legal Mas não vai te falar A série na Netflix A previsão do Walking Dead A próxima temporada É 19 de junho Mas pode sofrer alterações ainda Previsão de lançamento dela É, costuma ser isso aí Até setembro Esse ano, 19 de junho Já Provavelmente vai ser Um lançamento americano Aí pra chegar no Brasil Tá simultâneo Ainda bem que eu não assisto Cara Eu não sei Eu tenho medo de zumbi Eu ouro de zumbi Eu tento imaginar Vários tipos de final Pro The Walking Dead E não consigo falar Qual ser O Edson falou É verdade Essa última temporada Eu ainda não consegui Acabar ela ainda Eu assisti Ah, eu gostei Seis episódios atrasados Eu gostei Mas quem perdeu A última temporada Tá disponível No Na Fox Na Fox Na Fox Na Netflix Não tem não É até Tá na quinta Na quarta É na Netflix Até esse tempo atrás Tinha do The Big Bang Theory Não tá mais Saiu da manga Eles vão trocando Outra coisa Que o Anderson falou Agora também É o Game of Thrones Saiu o trailer Sensacional Muito bom Quem aí é fã Do Game of Thrones Ou que não é fã Mas assiste Gosta da série Não tem jeito De falar mal Daquela série Quem é fã De Game of Thrones Fala aí Quem não assistiu Assiste o trailer Tá muito bom Nossa, muito legal Perguntaram aqui Quando que sai A segunda temporada Do Luke Cage Estão falando Que vai ser lançado Quando terminar O Punho de Ferro Já tava pronta A segunda temporada Eles lançaram Eles lançaram o primeiro O Punho de Ferro Pra depois Lançar a segunda temporada Do Luke Cage Vai ter os defensores Ainda agora Eles vão lançar os defensores Primeiro ou o Luke Cage São os quatro Que o Betinho Já até falou semana passada Perguntaram também Na décima terceira temporada De Grey's Anatomy Não tem data ainda Pra o Netflix Não, já confirmou Ah não No Netflix Ainda não Mas já foi confirmado Que temporada que tá Décima terceira Até a Shonda Resolver matar todo mundo Vai ter temporada Shonda Eu assisti Eu te odeio Shonda Eu assisti Acho que era Da primeira quinta Temporada Mais ou menos Depois que começou A me enjoar Mas é muito bom Foi igual a série Da menina lá Que ela vai se vingar Lá no seu nome Lá também Comecei a assistir Revenge Revenge Nossa, achei Do caralho Depois Depois começou É só ficar enjoativo E enjoativo Eu parei Mas tem acho que As temporadas todas Na Netflix De Revenge Eu vi ontem É, mas o Grey's Anatomy Foi confirmada Décima quarta temporada Já Eu não sei se saiu A data de estreia Mas já tá confirmada Mais alguma série Que o nosso tempo Tá estourando Eu acho que Eu acabei de assistir Sense8 Alguém já assistiu aqui? Não Você sempre fala pra mim E aí Foi boa a segunda temporada? Muito boa A segunda temporada Foi mais ação Do que a primeira A primeira é mostrando O grupo Como eles vão se formando Aí na segunda Eles descobrem Que tem outros grupos Mas o que é a história? Nossa Ah, é São oito? Quantas pessoas? Oito pessoas Oito pessoas que nasceu No mesmo minuto No mesmo segundo No mesmo dia Que elas são conectadas E o mais legal da série É que ela não é gravada Em estúdio Ela é gravada Nos lugares mesmo Tipo É um que mora Foi gravada Até na Parada Gay Aqui no Brasil Essa aí Essa aí Essa aí que você falou Pra mim Cada um consegue usar A habilidade do outro Vamos supor Eu tô aqui E vem um cara aí Que quer bater em mim Eu não sei lutar Mas o Bird sabe Tipo Ele toma Tipo O poder do meu corpo E bate no cara Pra mim Ele toma o corpo dele Mas todo mundo Fala muito bem Eu não tinha ainda Mas fala muito bem mesmo Eu vou ter que começar Que tinha o japonêsinho Que era mais ou menos Um esquema assim Gente, tô muito Não era Globo Achei que era Record Era Heroes Não, Heroes Heroes era da Record Heroes cancelou Voltou Cancelou de novo Então, mas é a mesma pegada Não indica Não, não, não Não é a mesma pegada É muito fraca E ó, eu vou falar pra você Sensei Se você tiver vergonha Do pai e da mãe Não assista Com a porta fechada Com fone de ouvido Porque o negócio tem pegação É É homem com homem Mulher com mulher Dica Dica Chame sua vovó Para assistir com você Amiguinho Assista com a sua avó Assista com a sua avó Para quem está na dúvida A série é Sensei Com S-E-N-S-E-8 Tá? Oito Sensei 8 Eu indico É legal Original, né? Original É legal Não, a série é legal Ela é original Netflix É Ela é original Netflix É, original Netflix Mais alguma? Ó, eu queria indicar Consegui terminar agora Semana passada Indicação A série Máquina Mortífera Para quem aí Tem a idade do Patrão Do patrão Do patrão que eu sou Para quem é vintage Para quem é vintage Para quem é um épico Igual eu É fã Ou já assistiu Nação da Tarde Máquina Mortífera São quatro filmes, né? São quatro filmes Qual é o ator? Queria mandar um beijo Para o Bim E o Denny Glover Isso E a Renny Russo Depois ela entrou E tem o Johnny Pes Que é maravilhoso Nossa E não entra na regra Dos 15 Vinícius Não entra Não entra Porque eu assisti Semana passada o filme Então não entra Mas tem a ver com o filme Isso aí? Sim, a série É baseada É baseada no Eu assisti o primeiro filme É Eu terminei a temporada Eu não lembro Eu terminei O cara do Eu Patroio e as Crianças Lá O Michael Kyle Acha Cara É Damon Damon Eu tenho que falar Sobre o nome do Não, não Damon 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 Que é o Michael Kyle Da Quantos episódios Quem assistiu A Patroio e as Crianças Comenta Quem não assistiu Comenta É impossível Você não ter assistido Eu e a Patroio e as Crianças Não tem mais nada Mas é antigo também 4 temporadas 4 ou 5 É, mas é antigo Eu sei Eu sei que eu fiquei de cara Quando eu assisti o último episódio Tipo Então Mas então O Máquina Mortífera Acabou acabando É É baseado nas histórias Do Do filme Do filme É E lógico Que como é série Tem mais tempo Pra desenvolver mais os personagens Pra Mostrar mais Como se eles são policiais São detetives Que é o O detetive Riggs E o detetive Murdoch Ó E Existe algum personagem Do filme Que tá na série Você fala ator? É Eu não consegui reconhecer Porque quem tá na série Porque é antigo, né É Quem tá na série É Lógico Tem até É uma pesquisa Mais idade Mas é uma pesquisa Legal Pra dar uma olhada Mas Eu acho que Deve ter alguém De alguma referência Mas os personagens principais São todos novos Não participaram dos filmes Eu vou assistir Eu vou assistir É Dos anos 80 Até os anos 90 e pouco Mas a série é muito boa A ação é boa O último foi o primeiro Já tinha Que apareceu nos Estados Unidos Tem um drama na série É bem legal E Tem uma comédia também Os dois Detetives Que é o Riggs E o Murdoch Eles tem Uma química E a hora que eles estão juntos É muito engraçado Eu tenho certeza que deve ter alguém Porque hoje em dia Todo mundo Sempre que faz regravação Sempre que tem uma regravação Eles traz alguém Eu vou dar uma pesquisa Eles traz alguém Isso é legal Que traz a pessoa Daquele tempo também Pô O cara tá lá Ela é da Fox E aqui no Brasil Ela tá passando no canal Da Warner Você consegue confirmar Aí depois Mas acho que tá passando No canal da Warner É boa gente É muito boa mesmo Eu assisti assim A hora que terminei O último episódio Eu falei Eu Eu A patroa e as crianças Tá na Netflix Ou não Deixa eu ver Mas eu acho Não sei Não sei A Claire Ela foi substituída Na primeira Passada da temporada Teve as versões bizarras Que ela sofreu um acidente Ficou com o rosto desfigurado Outro que ela havia morrido Atriz Mas na verdade A atriz saiu da série Porque a mãe dela pediu Que não gostou De umas brincadeiras Com conotação sexual Que teve com ela Ela Tirou a filha da série É Pra quem Foi simples assim Eu consegui achar na Netflix A Claire É uma das filhas Eles tem duas filhas E um rapaz E o Junior Exato E um determinado Cabeção Cabeção E vou falar um negócio Pra vocês Foi uma ótima troca Falar nisso Claire Tamo aí Num determinado momento Da série Troca Troca Qual que é a série Inclusive O ator principal É o Michael Kyle Ele faz uma piadinha Tipo assim A Claire desce A escada Você parece outra mulher Você mudou Tá diferente É verdade Ele faz uma piadinha É muito boa Qual que é a série Burns Que o ator morre Que ele morre E entra um cara Ah, Espartacus Espartacus Na primeira temporada Muito bom também Indico Indico É outra série Que você não pode assistir Com a porta aberta É Se tiver vergonha dos pais Não, não Chama o seu pai Pra assistir com você É homem com homem Mulher com mulher É todo mundo junto E pra quem assistiu Verou a Xena A princesa guerreira E desejava ver a Xena nua Ela parece nua No Espartacus Sim O Espartacus Para maiores de 18 Conta a história Desse gladiador Que Você menininho De 12 anos Se rebelou Contra Se rebelou contra a Roma E ele começa a juntar Outros gladiadores Pra É Isso aqui é Pra você não ficar triste Tá dando a dica O cara Pra você não ficar triste Pau Ele morre de verdade Na vida real Não é lá na série não Ele morre E vem outra Outro cara Que não parece com ele Não parece Mas todo mundo Que Mas o cara é bom Aceitou O cara aceitou O cara é bom Ficou legal Legal Semana que vem A gente tá de volta Manda um alô Pra galera Que tá comentando aqui Comenta Manda um abraço Um beijo A Morgana Xavier Pediu um beijo Manda beijo Beijo Morgana Ô beijo Morgana Tamo aí também Ô louco Ô louco Daiane Eliane Abreu Se não pagar nem eu Santos Anderson Todo mundo aqui Comentando Vinícius Ítalo Um abraço Valeu galera Obrigado aí pela audiência O Crobat É nóis E quinta que vem Tem mais Exatamente Vamos ver se não teremos Problemas técnicos 40 anos hoje Oi Tudo bom com você Vinícius Tudo bom Valeu Até mudo A trilha Parou Eu acho que tá sem trilha Desde a hora que começou Pra ele falar O papo tava tão assim Que tipo Oi Pra que trilha Exatamente Gente Curta Compartilhe Vai tá no Youtube Curta Compartilhe Se inscreva Até quinta que vem Se inscreve no Youtube Vai tá lá O canal mais feliz Ó Se inscreve no Youtube Vai tá lá Vocês ajudam bastante Nós aqui Como que é o Endereço Youtube Youtube .com Barra Caboing TV Caboing TV Barra Caboing TV Então gente Até semana que vem Tchau Tchau Segue nós no Instagram Tchau sink Tchau 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 Tchau